Oi galera, aqui é o Casarré, obrigado pelas perguntas, estou vendo que vocês estão aí com algumas curiosidades em relação ao Merlot. Vou tentar responder aqui. A Débora está querendo saber se as tatuagens são originais ou se são só para o personagem. Então Débora, por incrível que pareça, eu sou um ator todo tatuado, não é a coisa mais inteligente a se fazer, mas quando eu comecei a ser ator eu já tinha várias e aí o bichinho da tatuagem já tinha me pegado e hoje em dia é um pouco difícil parar, eu confesso. Então por enquanto a gente assumiu todas as minhas tatuagens e para o Merlot eu estou fazendo só essa do peito, essa é a única tatuagem que não é minha, que a gente coloca só para o Merlot. Ana Luísa Marques me pergunta como é viver um personagem tão diferente de você? Então Ana, é muito divertido cara, é muito engraçado o Merlot, completamente diferente de mim, totalmente extrovertido, engraçado, meio ingênuo também, super apaixonado pelas duas namoradas dele e para mim é uma diversão vir para cá, passar a tarde com Letícia, com Roberta, fazendo piada, falando besteira, é um alívio. Eu venho para o trabalho, mas ao mesmo tempo eu também venho para a brincadeira, para a curtição. O Victor me pergunta se o Merlot não sente frio, que está desde o começo da novela sem camisa. Pois é Victor, o Merlot não sente frio cara, mas eu confesso que quando eu estou fazendo o Merlot tem vezes que eu sinto muito frio, às vezes a gente fica gravando aqui na cidade cenográfica de madrugada, ou até tarde da noite, e bate cada vento aqui, meu irmão, faz um frio, eu tenho que fazer aquela cara de que estou sempre com calor, de que está tudo bem, mas na hora do gravando mesmo, na verdade, eu acabo esquecendo do frio, só quando dá o corte que você já olha desesperado para alguém falando, galera, um roupão, por favor, estou congelando, um roupão, que alguém traz aí. Então é isso aí galera, obrigado pelas perguntas, espero que eu tenha conseguido responder todas, e a gente se vê aqui na Regra do Jogo. Até já, um beijo de MC Merlot, valeu!